Oi gente, hoje eu estou aqui com um vídeo dando papinha para a Baby Alive Comer e brincar e... A Baby Alive, meu lindo bebê E a festa de aniversário Então, a minha papinha é de corante Essa é a papinha original da Baby Alive, né? A Yandir Vilha E água, água e água E essa é a papinha de corante Corante E papinha da Baby Alive E eu estou acompanhada da minha amiga Que não pegou a cara, tá bom? É, e essa também é a minha amiga Que também não vai pegar a cara Tá, vai, vamos fazer Então, vamos lá Vamos? É, eu vou Vamos ligar A Baby Alive, claro Peraí Meu Deus É Oi mamãe Por favor Tá, Bianca, eu estou indo Deixa eu limpar aqui Vamos brincar? Não, vamos comer agora Tá pegando as duas Mãe do nada Desculpa Desculpa Por favor A tua canta A tua canta Minha não canta A tua canta Biu Ah Ah É que eu gosto De um tempo todo Mas contamos pra ela Ah, tá ótimo Desculpa Estou com o Teddy Mãe, por favor Tá Que delícia Nossa, ela já tem um gostinho Mãe, por favor Eu fiz coquinha Fez Deixa eu montar a babadura Aqui direitinho Oi Opa O que você fez? Obrigada Mamãe De nada De nada Ó, essa aqui é a papinha de Mãe, por favor Que eu fiz com corante Amarelo E essa daqui é a papinha Feita da papinha Baby Live Essa é a de corante Eu te amo, mamãe Também te amo, Bianca Um beijinho Ai Não, obrigada Que falta de respeito, filho Olha pra mim Oi Vamos brincar Não, vamos comer Vamos brincar de comer Um Dois Três Achou Ah, tu vai falar um, dois, três Achou Não A tua é mais calma, sabe? Será que a Bia tá entupida? Não Desculpa Quer mais? Estou com sono Não, não tá com sono, não Eu acho que tu tá com mais filha, né? É assim Desculpa Mas, por favor Posso beber alguma coisa? Peraí Vamos brincar Bebe, Manu Eca A filha Não se mexe Ai, teve uma vez que ela se mexeu assim Bateu o pé na Na popinha assim Pá Derramou tudo Eu adoro, beijinho Beijinho Por favor Mua Mua Deu, ó Mandou um beijo pra vocês Mãe 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 Que gostoso Que gostoso Tô com muita azeite Ah Ah Que delícia Vamos tomar uma aguinha agora Hum Obrigada Mamãe Eca Brincadeira Mãe Por favor Posso beber alguma coisa? Posso Ainda estou com sede Estou com sono Não Está com sono Nada O meu cabelo é bonito? É Que delícia Minha pronta Está suja Só consegue Tá Mãe Mãe Eca Ai filha Brincadeira Mãe Por favor Deixa eu senta aqui Tem que deixar ela um pouco deitada Meio que Deita Estou com peixe Sentadinha Faz ela deitadinha Água Por favor Que gostoso A gente A gente Essa papinha É diferente Mãe Por favor Nossa Ela não comeu nada ainda Não vamos mais brincar Vamos brincar Então gente Obrigada mamãe Se ela comer muito Vai demorar muito Então eu faço a parte 2 Que é trocando A Bianca Da papinha Decorante Então espero que tenham gostado do vídeo E E é verdade E a minha também Depois a gente vai fazer O segundo tempo Como ela disse Trocando A sua Fraldinha Faz cosquinha na minha barriga Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau